Deixa eu colocar aqui o meu querido Lucas Locoimbra, ele, ele, eu tô abrindo aqui, ele vai fazer o, eu vou fazer o react e ele vai colocar aqui o áudio dele com a opinião dele em relação a nova, a moto que vem aí pra cá pro Brasil, a Bonneville Speedmaster da Triumph. E ele vai mandar um áudio aqui dando a opinião dele sobre essa moto e eu adorei, vamos fazer uma espécie de quadro aqui, como começou aí com o professor Tiago Vieira e agora com o meu queridíssimo amigo, esse é meu amigo mesmo, Lucas Locoimbra, lindão. E ele mandou um áudio dando a opinião dele sobre a Bonneville Speedmaster, que ele ficou doido, né? Então vamos ouvir aí a opinião do Lucas Locoimbra, vamos lá? Boa noite Chico, boa noite a todos os inscritos, tudo bem com vocês? Boa noite Locoimbra. Chico, o que dizer dessa nova beldade sobre duas rodas que é a Bonneville Speedmaster, né? Essa classicona que tá incrementando a família Bonneville, tão consagrada, né? Ela vem com o mundialmente aclamado motor 1.200 cilindrados da Triumph, com o torque líder da categoria, exclusivo que oferece o torque máximo de 10,8 kg força a 4.000 rpm, pode-se dizer que ela é bem torcuda a baixa rotação, 10% a mais do que a Bonneville T120 atual. Ela é desenvolvida para oferecer um nível de digibilidade, não, que palavra que é essa? Dirigibilidade, hein? Dirigibilidade. Conforto e controles superiores. Nesta bela e versátil, nova Speedmaster, vem com uma confortável configuração de dois assentos, sendo que o garupa pode ser removido, viu Chico? Legal, legal. Para uma pilotagem solo, no estilo mais hobby. Ela conta com uma série de tecnologias focada no piloto, que é o Cruise Control, por exemplo. Ele ativa o modo de piloto automático. Com um botão você configura a velocidade de cruzeiro. Ela tem o modo Rain ou modo Road, que o Rain é... Ela fica mais mansa na chuva, né? Sim. Acelerador eletrônico, farol multifunção LED. Caraca. E ao todo ela pesa 263 quilos. A previsão para ela chegar no Brasil é de 70 mil reais. Uau. Eu acho que é um preço um pouco alto, né? Mas não existe mais a linha de entrada da Harley, então eu acho que ela será a campeã de venda das altos cilindradas dessa categoria. As duas rodas têm o mesmo tamanho, rodas, raiadas. O pneu de trás que é menor. Então, eu estou achando que ela será a minha tão sonhada sonho de consumo, entre aspas, acessível. Né? Essas imagens aí que eu estou te enviando, maravilhosas, né? Linda, linda. A previsão de bullet em LED é uma tecnologia altíssima, já embarcada nas motos da Triumph, né? Eu achei ela simplesmente linda. Ela faz o coração bater mais forte. Beleza, então, Chicão. É isso aí. Essas fontes foram do Gabriel Bilmotoca e Moto Diário. Beleza? Tamo junto. Um abraço, Chico Sepúlveda. E um beijo no coração. Um beijo, Locoimbra. Valeu, cara. Adorei. E aí, eu adorei vocês aí, mandando a opinião de vocês, né? Sobre as motocas. Então, por favor, fique à vontade. Sempre que a gente fizer uma live, vocês quiserem fazer a opinião de vocês. Durante a live, vou gostar muito de ouvir a opinião de vocês sobre as motos, os lançamentos, né? E eu vou fazer o meu react. Seguinte, pessoal. Eu achei essa moto muito... E aí, vou dar a minha impressão, ok? Eu achei ela parecida com duas motos aqui, já antigas. Claro, o motor dessas duas que eu vou citar é um motor em V, tá? Essa moto, o motor não é em V. É que é a Shadow 750 e a Dragster 650. São duas motos antigas. Mas eu achei ela muito parecida. Claro que é diferente, porque ela é mais para uma bobber, né? As duas rodas têm o mesmo tamanho. E a Shadow e a Dragster não, né? A roda da frente é diferente da roda de trás, a dimensão. Mas me lembrou, tá? Não quer dizer que sejam iguais. E aí, eu fiquei doido, tá? Fiquei bem interessado. E eu já vou logo citar aqui mostrando essa imagem. Por que que eu fiquei interessado nessa Speedmaster? Vocês sabem que eu tenho a Chiquinha, que é uma Harley Davidson, uma 1200, uma Iron 1200. E ela é banco solo, né? É legal, é interessante. Sim, gosto pra caramba. É a minha moto mais divertida. Mas a Iron 1200, ela não é uma moto muito confortável. Não é. É uma moto solo, é uma moto divertida, mas não é confortável. Quando eu fui na Triumph e eu olhei a bobber, eu enlouqueci. A bobber também tem um motor 1200. Eu fiquei doido. Mas por que que eu não me interessei e eu quase troquei, tá? Cheguei na hora, me tremia assim. Caraca, velho. Achei linda. Primeiro que eu acho a frente dessas clássicas, essas... A frente das clássicas da Triumph é espetacular, tá? De todas. É espetacular. E ela consegue colocar todo tipo de eletrônica que eu gosto. Eu gosto, tá? Eu sei que é legal, menos é mais, mas eu gosto de eletrônica. Eletrônica é uma parada que me dá segurança, me dá conforto. Ainda mais uma moto dessa que tem modo de pilotagem, que traz mais conforto e segurança. Ela tem farol LED. Ela tem a chiquinha, a lampa, o farol é halógeno, mais os piscas em LED. E a lanterna traseira é LED. Mas o painel da chiquinha é completinho, tá? Só não tem computador de bordo, mas tem marcador de marcha, tem tudo. É completinho e minimalista. Mas nessa moto aí você tem absolutamente tudo. As motos da Triumph você tem absolutamente tudo. E pelo mesmo preço, em algumas até mais barato do que a moto da Harley. Obviamente que o motor em V da Harley é incrível, tá? Mas essa moto, na minha opinião, perde somente em um detalhe. A transmissão por corrente, tá? Isso é que, na minha opinião, é chato nessa moto, tá? Porque você tem que usar... Realmente as motos da Harley são maravilhosas porque você ter correia é uma coisa... Além de você diminuir o ruído, tudo bem que a moto da Harley faz barulho pra caramba. Mas não faz diferença. Mas você tem aí manutenção baixíssima, né? Um mínimo de manutenção. Diferente desse conjunto de transmissão aí de corrente, coro e pião. O que você tem que fazer aí é manutenção. Tem que colocar produto. Se você viajar, você tem que estar sempre colocando. Outra coisa que eu não gosto, não gosto mesmo, é isso aqui. Provavelmente isso aqui é o local onde bota a chave. Eu acho que é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. É. Gente, isso aqui, tudo bem, é old school, é legal, mas poxa, não tem chave de presença, gente. Pelo amor de Deus. Uma moto de 70 mil reais, as motos da Triumph, não tem chave presencial. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que a Triumph tem que acordar pra vida, né? Chave presencial. Aí vai ter um outro dizendo, ah, mas é mais uma coisa pra quebrar. Gente, fala aí com o cara de Harley Davidson. Conversa com o cara que tem Harley Davidson pra dizer quando é que um FOB quebrou e deixou o cara na mão. Raras vezes. Raras vezes um cara teve um problema com o FOB e deu pau. Ainda assim, tem como ligar a moto por código, né? Com o FOB. Se o FOB der problema, FOB é a chave presencial da Harley. Ainda tem como você ligar a moto por um código, né? Que você ativa esse código quando você compra a moto. Você coloca o código. Então, não tem essa. Uma moto caríssima dessa e você não ter uma chave presencial. Você fica ainda com a chave pendurada aqui. E, pelo amor de Deus, gente, não tem cabimento, né? É uma das coisas também que na hora que eu vi, eu digo, pô, velho, que maluquice. Uma moto cara dessa e os caras não botar uma chave presencial. Mas tudo bem. Vou avaliar, tá? Eu vou avaliar essa moto aí, viu, louco Imbra? Quando ela chegar no mercado, vou avaliar. Gostei mesmo. Só que é o seguinte. Ela é bem bonita, bem cara, mas não teremos concorrência aí forte, tá? Claro que não nessa mesma cilindrada, com esse mesmo torque, com a mesma qualidade da Triumph, né? O acabamento Triumph, mas com uma fração desse preço. E teremos uma moto aí no mercado que é a Meteora 650, que vai brigar com essa moto aí também. Ah, mas tio Chico, ela é 1.200 a Meteora 650. Ih, Kiko, e daí? É uma fração do preço dessa moto e vai ter essa pegada aqui, tá? Vai ter uma pegada, claro, vai ser uma moto um pouquinho menor, mas vai ter essa pegada aí. Então, o mercado de motos custom vai pegar fogo. Eu fico muito feliz com a chegada de uma Speedmaster dessa, que é uma moto custom, uma Cruiser. Fico feliz pra caramba. A gente tava precisando de uma moto dessa no mercado. Estávamos precisando. E a Harley que segure suas carças. Não é não? A Harley que fique aí esperta, segure suas carças, porque a concorrência tá chegando aí com dois pés na porta. A Harley que fica aí com dois pés na porta.